Vamo lá Vamo lá, vamo lá cara Tô aqui Pega o Hallway que eu tenho uma L-Star aqui Tinha um Crypto no chão aí Acho que ele reviveu Ah tá aí Ai caralho morri Eu achei que o Kai tava atirando no Junior Não, o cara tava escondidinho É então, da vista do Junior parecia Parecia mesmo, eu não entendi nada Eu falei, eu vou confiar porque Eu não sei o que tá acontecendo não Vou botar o seu ali mesmo Continuei atirando no cara Nossa, meu analógico tá puxando muito, cara Vou comprar um novo Ainda bem que é o de andar pelo menos É Nossa, cara A minha refodeu Preciso de bala pesada, hein Ó o trem O trem barou aqui agora Tem aqui ó Eu peguei aqui também Vou deixar no chão É tudo bem Não toque É tudo bem É tudo bem Valeu galera Nossa, cara Nossa, cara Como... Meu, falar uma coisa pra vocês Eu tô com o coração de disparar até agora Desse cara que eu matei Porque eu fiquei olhando Eu falei, não é possível que aquele cara tá ali Tava um em cada ponta, mano Eu fui dar a volta Acho que ele tava levantando o outro ainda E ele viu que eu vi ele E começou a atirar em mim No Raul ao mesmo tempo Filho da puta Em mim, né mano É, acho que o que me acertou foi que ele errou de você, né Na verdade É, porque eu fiquei Servi de escudo pelo menos Tá tudo fechado É, tudo fechado Tá tudo... Acabado aqui no trem Tem nada não Pelo menos eu subi meu Ivo pro branco Eu vou deixar o Peace Keeper aqui, ó Ah, eu joguei umas coisas aqui no chão Ah Ó Ficou Esse robô Ele é mais chato que o caucho meu É porque ele vai lá Hum É... Mala Muito mal Se acha o Bam 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 Carabaina? Não, eu vou ficar de scout, mano Duplo tiro Vou lá pegar a bala pesada Ô, eu preciso de mais treta, hein Você que roubou o Crypto, Raul? Eu derrubei, mas... Ele levantou Hum Derrubei ele duas vezes, na verdade Derrubei e aí foi lá embaixo O menino tava revivendo ele Eu derrubei de novo Puta merda Tem uma flatline aqui, velho Mas eu não vou pegar, mano Jogar de Il Star Não aguento mais ficar correndo atrás de... De bala pesada De bala pesada, mano Eu não quero que eu dê Eu não quero que eu dê-me Eu não quero que eu dê-me Tá bem matando os dois Mas o Crypto... Mano, não tô conseguindo mais derrubar a Dourado, mano Tô... Demorando um segundo Não é, mas tá difícil mesmo Tem que adivinhar agora Começar a atirar quando virar Dourado Dificilmente você vai derrubar Né Oh, eu vou jogar fora esse... É... Eu tava aguardando também Eu vou subir na torre aqui pra ver se eu vejo alguma coisa Dibs Ah, ali tá tudo fechado, hein Nossa, nós estamos no meião aí A gente tem que escolher um canto... Ah, aí tá Ali? Vá Pode ser Vá, vó Naquela cidade do Zinho lá, caralho Nossa, eu ganhei 90 mega poção Caralho Nossa, tô com 10 seringas e... 3 escudinhos Vai, ó, tá com poção, ó Poção pra... Ah, mas tá em jogo diferente, né? Eu respondi o que você falou contando Eu percebi isso que tu tava comentando O Barato tá com poção O Barato tá achando uma carabina lá no Monster Hunter Level 2 Oi, ajuda Achei um aqui Mano, eu preciso de... Seringuinha, né? Me dá uma seringuinha aí, Kai, por favor Eu não precisa não Ó Eu joguei aqui de qualquer forma Ah, eu vou pegar, eu vou pegar Porque eu tô... Eu... Deia ficar sem nenhuma, mas eu dou Estraído, né, mano? Ó, eu pego, se ninguém pegar Peguei Ah, 6x é uma... Posta Ah, eu esqueço que a... Kai Scout, né? Sniper, né? Não, mas... Acho que ninguém passou aqui, hein? Não Ah, pior que não Aqui é alta ainda, hein, mano Mas, vamos no melhor andar Level 2 Level 2 Nossa, saudade, Spitfire Se eu não pego... Ah, eu já tava com o Kit Phoenix, já Tava com 2 na bag agora Deixei um ali, gente Vou pegar Se eu não pego... Opa, 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 ta aberto aqui. Foi um de vocês? Eu vi um tiro, mas ali também ta aberto. Os caras tão passando então, tão passando em tudo. O pessoal de uma mirinha vagabunda pra L-Star. Vamos lá? Vamos ver lá onde os caras tão primeiro. É, ta aberto ali. Ele ta sem recon. Eu vi um tiro só. Ah, ta aberto ali. É, aqui também. Não sei se os caras foram pra lá, ó. Ah, tem as coisas aqui. Ah não, tão dando a volta na gente aqui, hein. Que ta aberto ali também, ó. Ali ta aberto. Será que ele era um... Acho que era um cara e saiu fora aí. Talvez. Nossa, quero essa fita aí. Acho que é um cara que fugiu mesmo, hein, gente. É, não to vendo movimentação, ó. Tem alguma coisa dourada ali, mano. Nossa, será que é um Devulsion? Não parece ser o Margo. Mano, eu preciso de treta porque eu não posso... Pode ser... É mira, né? É, acho que é mira pro jeito que tá. Escudo branco pra... Dá uma olhada. Pra Sniper. Pra Sniper. É, é isso mesmo, Rom. Mano, eu tô com a impressão de estar ouvindo alguém, hein. Ai, cara. Caralho, aqui, mano. Tem coisa... Não tem bala, mas carregador... Pô, esse carregador... Pesado tá sobrando. Dibs. Entenda bem... O que é o Stalk? Ah, já pomou. E você? Eu acho que se eu achar outro escudo melhor eu vou pegar, viu? A gente vai ter que voltar pra onde a gente veio, né? Ah, vai fechar ali já, né? Ah, dá tempo. Vem agora correndo atrás do Raul. Eu tô tentando acertar o soco nele. Já andando, difícil acertar. Agora que não acerto, mano. Fechado, hein? Fechado, hein? Olha aí, rapaz. Não, tá aberto. Aqui onde eu passei tava fechado. É, mas ali tá aberto. Tango está aqui. Ah, ninguém pergunta nada pra você não. Os caras ficam animados com os bagulho de sniper agora, ué? O cara passou em uma casa só. Muito estranho, né? Não. Pode ser que esteja passando aí. Caiu no azul lá, mas a gente caiu. Tiro. Porrada de bomba? Aqui, nível 2. Vigia aí seus... Olha a mochila. Nossa, os caras... Mano, tem dois no chão. Vamos lá? Vamos pegar aqui o balão. Pera aí, pera aí que eu tô passando aqui. Ah, então relaxa, porque até vai dar tempo deles levantarem. Agora cheguei, mano. Chegou? Agora chegamos. Lá, ó. Estamos brigando lá, ó. Lá em cima. Ó, ultou. É aqui, ó. É, então. Eu vou cair... Então, eu vou ultar, a gente vai lá. Às vezes tem uma... Às vezes tem uma coisa errada nessa azul, hein. Essa porta lá em cima. Devoche. Vou jogar uma granada aqui, mano. Devoche. Ute aí. Pega aqui minha ulti. Pega aqui minha ulti. Pega aqui minha ulti. Pegou a Devoche? Pegou... Não. Não? Deveu pegar. Vai, vamos ter que subir lá, hein. Cadê? Deveu aqui a ult. Ai, caralho, morri Aqui, Raul, aqui, Raul Derrubei aqui Fui lotear, mano, voltou, voltou Um roubou aqui, um roubou aqui Não, tirou nem me, chegou outro esquadrão Tá indo pra aí, Raul, tá indo pra aí, Raul Tá indo pra aí Chegou outro esquadrão lá Tô meio no cu, cara Tentar me esconder aqui Tá aqui, Kai, ó Subiu, subiu Subiu, continua em cima Caramba, essa mina atira bem, hein Caralho, eu fui mal pra cacete, mano Eu fui lotear o cara que tava ali E a mina saiu do portal e me matou É, ele tava usando bem o portal, mano É, tava mesmo Tava tentando finalizar o cara aqui Me ferrei Tirando Foi ranqueada? Não, normal Nossa, a gente foi esperto Mas chegou outro esquadrão fazendo a mesma coisa que a gente Tá, não precisa mais jogar de renovar Não veio duas skins azul da Triple Take Caralho É, mesmo pacote É brincadeiro o negócio desse Ah, tem jogado de Brawl Tar, mano Tem jogado de vida Ai Ai I'm good But there's two of me Travou Ixi, peraí Ixi, peraí Ai Ixi, peraí Ixi caracol Eu vi tudo, nada me surpreende. Ei, é você e eu, brá. Caramba. Que chato. Que chato. A gente precisa dormir. Acorda, George. Nossa, dormiu mesmo. Vamos que acorda. Acorda, filho. Não, tem que ficar dormindo e levar uma porrada para acordar. Não, é fumaça. É você, Caio. Eu sei, Roberto. Oi, meu Deus. Tá avisando. Quem avisa é amigo. Eu não caí aqui mesmo. É. O que é o do45? Aaaaaaaaaaahhhh Nossa, vocês foram direto do escudo. Aaaaahhhh Aaaaahhhh Aaaaahhh Aaaaaahhhhh Aaaaahhh Aaaaaahhhh Aaaaaahhhh Aaaaahhhhh Aaaaahhhh Aaaaaahhhh Aaaaahhhhh Aaaaahhh Aaaaaahhhh Aaaaaahhhh Ah não, peguei o carregador Carregador Calma aí gente Você quer um permitivo? Não, eu sou de internet Peguei um permitivo Agora eu estou de Prawler Deixei o carregador aqui Não, estou de... Vou pegar então Tem outro agora Ah, tem uma carabina aqui Eu vou pegar mesmo Agora vale a pena Está parecendo destino né Eu tentava de scout nem usei scout Nem usei o devolt Ah mano, vou pegar essa Prova daqui Vou deixar A aba com atras Flatline 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 Que porra é essa né Fala da manhã Essa mina fala meio estranha Essa dubladora da Wraith Sim, combina com o personagem dela Mas é meio estranhão o jeito que ela fala Problemática Ah não, pode pegar aqui, Roberto Pega o azul aqui, vou tentar de novo O Ivo Ivo? Ivo Clamber É meio estranho É meio estranho É meio estranho É meio estranho aho Jusca É meio estranho É meio estranho Que é meio estranho É meio estranho Não vai Hawaiian O que você ganhou na treta é depois da treta, né? Ô, louco! O ring é muito feio, hein? Outro escurozinho. Mas é isso, vocês acharem... Vocês acharem um roxo? A gente achou quatro azuis, mano. É o roxo, cara. É você que entrou aqui? Uma casa só, não põe nas outras. Ah, o roxo aqui. Aí não tem como, né? Ah, resolvido, mano. Mano, que estranho. Ninguém aqui, né? Um lugar tão quisto. Vocês que passaram aqui no meio? Caralho, não consigo mesmo, mano. Só caí. Puxa. Ih, tem a chave, hein, mano? Tem ruim? Tem a chave. Vocês querem? Bora. Vamos lá. Já pega o balão aqui, já. Tem esse aqui melhor, né? Já pega esse... Level 3. Puta, eu queria essa fita aí, mano. Vai dar pra pegar não. Deixa eu quieto. Esse estoque aqui. Ah. Levo pra você ter um lugarzinho. Valeu. Tô amendo lá. Vou pegar um balão aqui. Tá. Tô indo. Pega não passou ninguém aqui ainda, mano. Tô fechado. Caralho, mano. Vai, meu filho. Ah, deixa eu ver se dá pra fazer um negócio. Nossa, vai ficar longe pra caralho esse portal, hein. Ai, abriu no ar. Ah. Quando deu a distância. Ah, então não adianta. Nossa, caralho. Achei que ia continuar rodando ele. Então, já sabemos que o percentual é a distância. É, ele tem limite de distância. Tô aqui dentro já, hein. Tô fechado. Acho que... É. Tranquilo e favorável. Isso aqui é o melhor, né? Isso aqui é o melhor, né? Dá até pra aguentar treta se enrolar agora. A gente já tá de roxo. Deixa esses arrombados aí. Tem que trocar a chave, Riberto? Tô esperando o Raul chegar. Tem que ter chance igual. Ah, cheguei. Não tem nada... Não tem nada... Ei, cadê a chave? Aqui. Não tem nada dourado, só tem coisa roxa aí dentro. Tem um escudo dourado. Ah, só tem coisa roxa. Eu acho que já tenho uma mochila no final. Extended heavy mag here. Level 3. Tem tudo... Ih, isso é uma bosta assim. Não tem capacete, né? Nada demais. Olha a fotinha do cachorrinho aqui, ó. Ah, tem nesse também? Achei que ele saiu aqui. Tem nesse também. Ah, tá uma bosta esse negócio. Quer dizer... É que a gente já tá todo de roxo, né? A bosta tá lotado de roxo ali. É. Nossa, já deixei pra lá. Ah, o estoque tá aqui, gente. Porra, obrigado. Nossa. Mano, só que... Ó, peraí, não. Eu vou fechar a minha janela, peraí. Não vou. Pô, tô fazendo double tab só, hein. Pronto. Nossa, tem um horário do dia que o sol... Certinho. Caralho, tipo um chato. Não é só o horário do dia, é o horário do ano também, né? Que ele muda com a ação. Ó, tem outro aqui, ó. Você derruba. Ah, caralho. Tem que começar a atirar antes, né? Mesmo, mano. Tem. Tá que pariu pra fora, mano. Cheguei até com raiva agora. É o terceiro que eu vejo, né? É o que faço aí, gente? Não, não, né? De novo. Tô aqui em cima da casa aqui. Tô aqui em cima da casa. Tô aqui em cima da casa aqui. Tá aqui. Tô aqui em cima da casa aqui. Acabou de sair uma. 5 esquadrões, a gente não encontrou nenhum até agora Eu dou uma mochila melhor, um capacete melhor Preciso mais tiro leve, mano Só ter 30 tá bom, tá pouco Ah, mochila Vou pegar um pouquinho Ah, caralho mano Dourado aqui do nada O que que você pegou dourado? Escudo Mano, eu direto faço essa porra, vou pegar uma coisa, trocar arma, pegar o que eu quero É, parece que tá mais difícil pegar os bagunhos Eu não fazia isso antes não, então Não sei o que está se sucedendo não, bicho Será que diminuiu a área do... Não, acho que aumentou aí quando as coisas estão perto, o baralho tudo Não, 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 não Cara, eu jurei que tinha visto alguma pessoa Uma puta sem escudo, já era uma escudo? Não Nem lembro Agora que eu vi que tem... Caralho, não achou ninguém, mano Agora que eu vi que tem... Caralho, não achou ninguém, mano Seringa, velho Tô com 4 É de centro Ah Aqui, aqui costuma ter coisa boa Ali embaixo Tá, overlook Só trocar flatline Só trocar flatline Puta, podia ter um double tap 3, mano Porra que você achou esse leitor de spam Eu vou estar aqui, com a minha, com a minha. Não Eu vou estar aqui, com a minha. Não Atenção Atenção Delivery Prevista Pela 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 Passaram aqui ainda não, mano Caralho, certeza eu não tô jogando com os outros? Nossa cara, tava ruim jogar com o Mono-Logic assim, hein Eu tenho que estar sempre em movimento, senão ele não trava É bom que vem me deixando. A gente consegue mirar no centro. Hehe, é verdade. As 300 tira, acho que existe, mano. Fica mesmo assim, não sei o que o foda da merda. Eu tenho que deixar um pouco. Cara, tem muitos tiros pesados nessa fita, então é uma coisa errada. Minha falseta de pesado. Ah, é, então é isso. Olha lá, mano. Três. Oh, 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 os três lá. Peraí, 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 peraí. Cadê vocês? Estão na torre? Peraí, deixa eu subir. Vou colocar um sniper não, né? Scouts. Galen. Acertei, acertei sessentinha. Apertei 18. Estou sem funil. Cai pra carai essa bala, mano. Tem outro sniper aqui não pra trocar? Um refígio carga. Não. Mais 30, mais 30. Caiu, otário. Vamos pra frente, então? Peraí, não. Na verdade, eu vim aqui pra desistir. Ai, necessitaram alguém. Deve ser do outro esquadrão, porque eles estavam inteiros. Ah, na verdade. Vou fazer uma ult lá. Puta, eu tô com 6, mano. Mira 6. Sem funil. Vai ult, carai. Ai, não tá dando estampo. Nossa, peraí que eu caí. Cuidado, hein. Vamos dar uma volta pela direita. Tá ficando no alto, mano. Uhum. Aí, começou a fita. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Agora já dá pra ir mais direto. É aqui mesmo, no epicentro? É. Aqui, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô vendo ninguém. Tô vendo não. Tô ouvindo tiro, mano. Tô vendo ninguém. Ai, mataram gente. Dois caras lá. Puta, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Que eu vou pegar os caras no final da treta. Tô chegando. Tô chegando aqui. Cadê, mano? É, minha frente, minha frente. Acabou de matar o último lá. Tô com o cara do seu lado aí, mano. Ass, mano. Sai daí, Kai. Sai daí, sai daí. Tô morto, tô no chão. O cara ultou, o cara ultou, o cara ultou. Na esquerda aqui. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Desceu aqui. Tá sem escudo, sem escudo. Ae, caralho. A treta final. Só demos um kill só. Eu acho que eu nem acertei tiro dos caras. Como é que aconteceu isso? Ganhamos com um kill só do último cara. Nossa, mas que coisa ridícula mesmo. Eu não consegui lutar, mano. Olha lá. Dois kill inteiros. Dois kill, joga inteiro. Dois kill, joga inteiro. É. E onde eu matei um? Que eu não lembro. No começo? Foi agora, aqui no ult. No ult. Não foi? Não, no ult. Eu tava... Não, no ult. Eu tava de race. É, sei lá, mano. Assiste o vídeo. Grava aí, assista o vídeo.